Quer comprar Gift Cards com Cashback pra Smash Legends, Play Store, Console e muitos outros serviços? Rei dos Coins é o lugar certo, link na descrição. E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Lefa falando mais uma vez, bem-vindos a mais um vídeo. E senhores, estamos aqui hoje para o guia, beleza, da Timon, galera. Sim, a lenda vanguarda, que é a garota que viaja com uma mochila que quer devorá-la. Então, pessoal, no nível máximo, nível 15, ela tem 6.750 de vida. Ela é uma lenda que tem o alcance curto e a velocidade de movimento normal. Então, o seu ataque básico, defesa pessoal de Timon, tem uma contagem de 3 ataques. E após balançar o Buto, avança rapidamente, causando 1.050 de dano total. E o avanço do terceiro ataque terrestre concede super armadura. Isso é super importante, uma das coisas mais importantes do kit da personagem. Ao ser atingido por um forte ataque durante o avanço, ativa o freio de armadura e cai para trás, que é o terceiro hit. Com uma habilidade aérea, balança o Buto, que causa 5.25 de dano ao redor. A sua skill, Chegou a Minha Vez, tem um tempo de recarga de 4 segundos. O Buto, que é a mochila dela, para quem não sabe, arrasta a Timon e avança, causando 1.050 de dano. O avanço concede super armadura, o que é outra coisa muito importante para o kit dela, porque ela é uma lenda que tem super armadura no seu ataque básico e super armadura na sua skill. Ao ser atingido por um forte ataque durante o avanço, ativa o freio de armadura e cai para trás, a mesma coisa do terceiro hit do ataque básico. Com uma habilidade aérea, Timon joga o Buto para baixo e este avança, causando 1.050 de dano total. Então, a sua skill dá dano terrestre e dano aéreo, tudo a mesma coisa, que é 1.050, tá bom? E temos o seu ultimate, o liberar estoque, que tem uma velocidade de carga normal. A Timon vai levantar o Buto e corre rapidamente, causando 300 de dano ao inimigo colidido. Enquanto a Timon corre, o Buto cospe lama, que causa 600 de dano. Então, detalhe, se você, com o ultimate, você tocar em alguém, você dá 300 de dano. Se a lama que o Buto cospe atingir a pessoa, causa 600 de dano. Então, assim, muito, muito interessante mesmo, pessoal, tá bom? Porque você pode causar aí 900 de dano, pelo menos na lenda. Já que se você tocar nela, ela vai subir e a lama vai cuspir diretamente nela, tá bom? Bom, vou mostrar mais isso na sala de testes. Antes disso, eu tenho que falar aqui dos talentos. Os dois talentos que eu tô usando, galera, pra mim os melhores, tá bom? São esses dois aqui, mas eu vou ler todos novamente. Então, temos o reposição prevista, que se o Supremo não estiver disponível, o dano do ataque básico aumenta em 32%. Esse daqui, galera, por que eu não acho interessante? Porque eu não quero dar muito dano com ela. Ela é vanguarda, né? Claro que o dano é bacana, mas tem outros talentos um pouco mais interessantes. Mas caso você fale assim, pô, Lef, eu quero fazer uma... Eu quero fazer ela de maneira de dano, né? Um atimo de dano. Ok, tudo bem, pode fazer. Aqui é interessante, porque sempre que você tiver ultimate, você vai ultar. E depois, sem ultimate, você vai estar aí com o ataque básico aumentado em 32% de dano. Tem aqui o cortesia do cliente fiel, que é quando você atinge uma lenda com uma habilidade terrestre, ela vai aumentar o poder da habilidade terrestre em 42% por 7 segundos. Essa daqui, ela é interessante, mas eu já falo já sobre ela mais pra frente, tá bom? Essa questão dos 7 segundos. Porque, o que acontece? Quer dizer que quando você usa a habilidade terrestre, você vai ter 7 segundos pra usar a habilidade terrestre de novo e aumentar 42% de dano. Lembrando que a habilidade terrestre, ela tem um cooldown de 4 segundos, tá bom? Então, aí você tem 3 segundos desde que você recupera pra utilizá-la de novo, pra procar esses 30% de dano. Então, vocês veem que as duas aqui são baseadas no dano. Por isso que não estão no meu kit, tá bom? O vendo com prejuízo, durante o terceiro ataque terrestre, ou durante o uso da habilidade terrestre, ela vai reduzir o dano recebido em 50%, ou seja, quando ela está com a super armadura ativada, ela vai reduzir esse dano, né? Terceiro ataque do ataque terrestre, ou skill terrestre, tá bom? É interessante também, pra você tankar um pouco mais. Mas ainda não achei o suficiente, não tão interessante quanto esses dois talentos. Pra começar, galera, por mais um de graça, que é quando você atinge um inimigo com a habilidade terrestre, ela vai reduzir o tempo, beleza, da recarga da habilidade terrestre em 1.4 segundos. O que é muito interessante, porque o que acontece, como eu falei, o tempo de cooldown aqui é de 4 segundos. Se você de 4 segundos diminui 1 segundo e meio, cara, ela vai ali pra 2 segundos e meio, galera, de cooldown, caso você acesse um inimigo com a habilidade terrestre, o que é maravilhoso. E por que eu falei que eu ia voltar mais tarde nesse talento aqui? Porque se você usar o cortesia de cliente fiel mais esse daqui, é muito interessante, porque você usando esse daqui, você vai ter 2 segundos e meio pra usar esse skill novamente. E esse daqui vai procar nos próximos 7 segundos, ou seja, você vai poder usar 1, 2, até 3 vezes errar, 2 vezes errar e na terceira acertar que você vai procar com esse dano, tá bom? Enfim, eu utilizo esse daqui de talento secundário e de talento principal, galera, o oferta imperdível, que é o seu talento supremo, tá bom? Quando o projeto do supremo tocar o chão, ela vai criar um pequeno projeto adicional que causa metade do dano, aumenta o dano do supremo em 24%. Enfim, eu acho interessante esse kit aqui, caso você queira utilizar o mais uma graça e o cortesia de cliente fiel também é interessante. E eu vou mostrar como que funciona a beleza desses dois talentos. Então, vamos lá, galera, vamos tirar os dois aqui e vamos aqui na time. Então, você tem aqui, basicamente, olha só, acertou 4 segundos de cooldown, certo? Então, por isso que eu coloco esse primeiro talento aqui, porque você acertando, você vai tirar muito menos de cooldown, olha só. Olha aí, 3 segundos e meio, pessoal. É muito interessante, tá? Ó, cara, é muito louco isso. Na verdade, são 2 segundos e meio, não é isso? 3 segundos, enfim. E temos o seu ultimate, né? Que eu preciso mostrar pra vocês aqui, ó. O ultimate dela, como que funciona no normal. Então, olha só. Tá? Então, você vê, ó. Eu vou ultar mais uma vez, só pra vocês contarem quantas bolas saem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, sai 5, na verdade, sai mais 3 no final, né? Deixa eu só contar de novo pra gente ter certeza, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, sai mais 3. Ou seja, são 8 bolinhas que saem. E vocês estão vendo o raio de explosão. Agora, galera, com o talento raro, beleza? Muda o ultimate. Obviamente, além de dar mais dano, olha só que coisa bacana. Voltar aqui, né? Onde ninguém vai ser atrapalhado. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E continua sendo 8. Mas olha o que acontece. Vocês conseguiram ver? Então, no final ali, eles saem uns projeteizinhos a mais. Então, isso é super interessante, tá? De novo, pra vocês verem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 8. E aí, ó. Sai de cada uma dessas 3 últimas, saem mais 3 bolinhas pequenininhas, tá bom? Esse é o meu kit da Timo. Agora, vamos pra batalha pra vocês verem em partida como funciona. Vamos lá, então, galera, pra partida aqui, beleza? Espero que vocês tenham curtido o Guia Básico. Se você tá assistindo até aqui, cara, deixa o like, beleza? E se você não for um pinguim, se inscreve no canal pra virar um, tudo bem? Pra poder acompanhar os vídeos de Smash Legends. Eu sou o canal do Planeta Terra que mais traz conteúdo de Smash Legends. Sempre trazendo todas as novidades. Galera, olha isso, galera. Galera, olha isso, galera. Não tem como. O Coldal é muito pequenininho, cara. É muito pequenininho mesmo, tá bom? Só funciona pra skill aérea. Ou pra skill terrestre, viu? Mas, cara, na minha, ó, é muito eficiente, galera. Aqui, tomem cuidado, tá? Não utilizem o Ultimate da Timo quando a plataforma estiver se movendo. Porque ela pode acabar caindo, tudo bem? Aqui, ó. O cara stunou, tomou stun, já era. E aqui a gente dá aquela ultzinha, ó. Olha só. Cara, é muito roubado, viu? Muito fácil acertar em dois players a skill dela. Muito, muito diferenciada, galera. A lenda Timo. Beleza? Que lenda interessante, cara. Definitivamente uma das minhas favoritas no quesito visual e no quesito de kit de habilidade também. Pessoal, muito obrigado a vocês que assistiram. Até a próxima. Valeu. Falou. Fui.